Estou pronto e preparado para registrar o próximo episódio da Saga de Meias do Cofre das Meias. Deixe-me adivinhar, este será o episódio 13? Não se preocupe, estou aqui para registrar cada detalhe dessa história maluca. Vamos começar. O trio elétrico com a família Wolf a bordo, dirigido pela Expert Roxanne Wolf, seguia seu caminho pela cidade abandonada de Pico Pandres. O lugar, com suas ruas desertas e construções em deterioração, criava um ambiente tenso e misterioso. Roxanne Wolf seguia firme no volante do Mercedes-Benz 1313, que transportava um trio elétrico acoplado na parte traseira. Na cabine do caminhão, o cofre das meias estava em um estado de confusão e desorientação, se encontrando meio atordoado. Parecendo o famoso futebolista Neymar, quando é derrubado em campo. No meio daquela loucura dentro da cabine, o peregrino se encontrava meio atordoado, enquanto a loba poche e a loba luna ficavam quietas. Johan também se encontrava em silêncio. Por outro lado, o cofre das meias estava perdido em seus pensamentos, imaginando como seria ter um milhão de meias, e o cofre das meias estava perdido em seus pensamentos. Roxanne, preocupada com o tempo que estavam gastando na estrada, disse Nossa, peregrino! Já estou há alguns minutos dirigindo e parece que nunca vamos chegar. O peregrino, consultando seu mapa, respondeu Bom, segundo meu mapa, ainda falta muito. Vamos ter que pegar uma curva para tentar acessar uma ponte que leva à fronteira. A loba poche, surpresa, perguntou O quê? Uma fronteira? Mas por que estamos indo para a fronteira? Roxanne, confusa com a menção à fronteira, não soube o que responder. Então a loba luna, curiosa, falou Peraí, eu sei que fronteira é para separar países, mas no caso estamos dentro de um país e estamos indo para um estado, o Estado União Chulélica. Então por que há uma fronteira para acessar o estado? O peregrino, explicando, disse Bem, neste caso, não é exatamente uma fronteira como a que separa países, mas sim um posto de controle para acessar o Estado União Chulélica. Eles exigem que todos os veículos passando pela região sejam devidamente registrados e inspecionados antes de entrarem no estado. A loba luna, confusa com a novidade, perguntou Nossa, eu não sabia disso, porque quando eu morava no estado Scarlet, não tinha essas exigências para viajar. Para ir para Nerdista, era só pagar um pedágio, mas agora, hoje em dia, tem até fronteira. Por que isso, peregrino? O peregrino, ensinando um pouco de história do país, disse Bom, há algum tempo atrás, os estados de Nerdista e União Chulélica tiveram algumas divergências políticas e econômicas. Por isso, União Chulélica decidiu aumentar sua segurança, criando esses postos de controle nas fronteiras com outros estados. Roxane, aproveitando a explicação do peregrino, acrescentou É, peregrino, é mais ou menos isso aí. Eu só sei que, na época de 2022, porque agora estamos em 2024, havia muita imigração de pessoas saindo de Nerdista para os outros estados. Será que essa é a causa do aumento da segurança e da criação dessas fronteiras dentro do país? O peregrino pensativo disse Sim, Roxane, você acertou. A imigração em massa de Nerdista para os outros estados foi uma das causas que levaram União Chulélica a adotar essas medidas de controle. Eles queriam evitar que pessoas entrando no Estado trouxessem problemas ou desestabilizassem a economia local. No meio daquela loucura dentro do trio elétrico, Johan falou Ainda tem mais um fato interessante. O Estado-União Chulélica era um país de 2020 até 2021, mas depois de perder a guerra de quem construiu o maior animatronic contra a União Nerdista, eles acabaram sendo derrotados, e por causa disso, a União Chulélica acabou se tornando um Estado. Eu não sei o motivo exato, mas é isso que aconteceu. Roxane, curiosa, perguntou Então você está dizendo que toda essa questão da fronteira e do controle de imigração é resultado da derrota da União Chulélica na guerra contra a Nerdista? Isso é muito interessante. Claro que sim, vou tentar explicar melhor para você. Então, o que o Johan quis dizer é que, entre 2020 e 2021, a União Chulélica era um país independente, com seu próprio governo e leis. Porém, em algum momento, eles entraram em guerra com o país de Nerdista, numa disputa para ver quem construiria o maior animatronic do mundo. Infelizmente, a União Chulélica acabou perdendo essa guerra. Como resultado dessa derrota, o país de Nerdista acabou anexando o território da União Chulélica, transformando-o em um estado dentro do próprio Nerdista. Assim, a União Chulélica passou a fazer parte de Nerdista e deixou de ser um país independente. Entendeu melhor agora? No meio daquela atordoação dentro do trio elétrico, o peregrino para passar o tempo sugeriu Essa viagem vai ser bem longa, né? Que tal a gente conversar um pouco sobre a história de Nerdista? O cofre das meias, brincando, corrigiu Você quis dizer Nerdista, né? O peregrino, levando a brincadeira na esportiva, disse Isso mesmo, Nerdista. Vocês sabem que Nerdista foi fundado por um grupo de geeks apaixonados por tecnologia, jogos e histórias em quadrinhos? Eles se juntaram e decidiram criar um lugar onde todos pudessem ser nerds sem ser julgados. Roxane, continuando a contar a história de Nerdista enquanto dirigia o trio elétrico, disse Nerdista é um país extremamente grande. Ele possui seis estados. O cofre das meias, confuso, respondeu Mas na geografia que eu estudei, eu vejo que Nerdista só possui cinco estados. Quais são esses seis estados, afinal? Roxane, ensinando um pouco de geografia de Nerdista, explicou Os seis estados de Nerdista são Nerdópolis, A Capital, Guicania, Jogolândia, Comicópolis, Ficçãolândia e Gamesburg. Algumas pessoas se confundem porque Ficçãolândia é um estado recente criado em 2021 como resultado da anexação da União Chulélico. O cofre das meias, ainda meio atordoado, ouviu Roxane explicando Bom, se você olhar no mapa, vai ver cinco estados. O estado de Scarlett é um dos maiores, mas é nesse estado que está escondido um estado tão pequeno que tem apenas três quilômetros de tamanho. Estou falando do estado União da Correria. O cofre das meias, surpreso, perguntou Sério? Um estado de apenas três quilômetros? Isso é muito pequeno. Como que um lugar tão minúsculo pode ser considerado um estado? Roxane, continuando a dirigir o trio elétrico e contando sobre União da Correria, explicou Bom, União da Correria é um estado bem peculiar, uma espécie de monarquia bizarra. O lugar é conhecido porque lá existe um menino que não tem nome. Ele é conhecido como o menino que corre na igreja. O cofre das meias, com um olhar intrigado, perguntou O menino que corre na igreja, isso é muito estranho. Por que esse menino não tem nome? Por que ele é tão conhecido na União da Correria? Roxane, continuando a contar sobre a estranha monarquia de União da Correria, explicou Bem, essa monarquia é composta por três meninos. Temos o menino que corre na igreja, que é o rei, o menino agitado que é como um príncipe, e o menino apressado, que é outro príncipe. Esses três meninos são os responsáveis por governar União da Correria. O cofre das meias, ainda perplexo, perguntou Isso é muito louco. E por que esses meninos são chamados dessa forma estranha? O que significam esses nomes? Claro! Aqui vão as explicações detalhadas dos nomes dos três meninos da Monarquia de União da Correria. 1. O menino que corre na igreja. Este nome se refere às suas origens, pois o menino costumava correr pelas naves da igreja local, atraindo a atenção dos fiéis. Por causa desse hábito, passou a ser conhecido como o menino que corre na igreja. 2. O menino agitado. Este menino recebeu seu nome devido à sua natureza ansiosa e inquieta. Ele sempre estava se movimentando e agitando as pernas, como se não conseguisse ficar parado. Por isso, ganhou o apelido de menino agitado. 3. O menino apressado. Este menino foi apelidado de menino apressado por causa de sua personalidade impaciente e preocupada com o tempo. Ele sempre estava pressionando os outros a se moverem mais rápido ou a terminarem as tarefas o mais rapidamente possível, dando a impressão de que estava sempre com pressa ou apressando os outros. Esses apelidos, embora pareçam estranhos, acabaram se tornando os nomes oficiais dos três meninos na monarquia da União da Correria e são reconhecidos assim pelo povo que os adora e respeita. Roxane Wolf, como se explicasse algo óbvio, falou Claro que esses meninos não estão sozinhos. Eles têm uma raposa como conselheira. Eu não me lembro do nome dela. Algo como Coco, que veio de um jogo chamado Crash Bandicoot, acho. O peregrino, ainda curioso, perguntou Uma raposa como conselheira? Como isso funciona? Ela é inteligente e pode conversar com os meninos? Roxane Wolf, rindo, respondeu Sim, essa raposa é muito especial. Ela é muito inteligente e pode conversar com os meninos, além de ter poderes que ajudam na proteção do reino. Roxane Wolf, acrescentando mais informações à história, falou Além da Coco, há outra raposa conselheira chamada Tainá, que é meio que a assistente da Coco. Ela também veio do mesmo jogo, só que é um pouco maior e tem um cabelo mais longo. O peregrino, mais confuso, ainda perguntou Duas raposas conselheiras? E por que você disse que essa Tainá é meio xingando? Ela tem mau humor ou algo do tipo? Roxane Wolf, explicando a personalidade de Tainá, disse Não é bem assim. Tainá é meio irritadiça e um pouco estressada, mas ela é muito inteligente e útil para o reino. Roxane, concluindo o que ela sabia sobre a União da Correria, disse Bom, é isso que sei sobre a União da Correria, porque é um estado muito pequeno e desconhecido. Os estados maiores recebem toda a atenção, então a União da Correria acaba sendo esquecido. Na verdade, até hoje só existe uma foto tirada por um drone que mostra todo o estado, já que ele é tão pequeno que cabia inteiro na imagem. O peregrino, impressionado, comentou Que interessante. Um estado tão minúsculo que cabe inteiro em uma foto de drone. Imagino que seja um lugar bem único. A Loba Porsche, interessada em saber mais sobre a União da Correria, perguntou Será que tem alguma coisa interessante lá? Tipo algum atrativo turístico ou algo assim? Roxane, continuando a contar sobre o estado, respondeu Bom, é um lugar muito desconhecido. Praticamente ninguém sabe que existe, mas existe sim. Um dos lugares mais famosos é o enorme palácio que fica visível na foto do drone. Ele é uma das partes mais grandes e impressionantes do estado. A loba aluna curiosa questionou E como é esse palácio? Ele é muito bonito? E o que mais há nesse estado tão pequeno? Roxane, falando ao mesmo tempo que dirigia o trio elétrico, explicou Bom, esse estado é tão pequeno que tem apenas três quineiros e uma única cidade. Ele é tão pequeno que não tem nem capital. A única cidade é a cidade da correria e é famosa por ter o enorme palácio do menino que corre na igreja, onde ele reina. O peregrino, tentando imaginar o lugar, comentou Então essa cidade é minúscula. Deve ser bem interessante viver em um lugar tão pequeno. Acho que todo mundo se conhece, certo? Roxane, contando mais um fato bizarro sobre a união da correria, disse Peregrino, é aqui que começa a bizarrice. Eles dizem que na cidade da correria só moram os três meninos e as duas raposas. Eles são os únicos. O lugar não tem mais ninguém. Só eles quatro. Eu não sei nem como é que funciona isso. O peregrino, ainda mais impressionado, comentou Nossa, isso é muito estranho. Como é que um lugar pode ter só quatro habitantes? Isso é quase como se fosse um sonho. Roxane, rindo, completou É bem louco, né? Mas é assim que funciona a união da correria. É um lugar bizarro. A loba Porsche, animada com o que havia aprendido, disse Nossa, que interessante. Eu nem sabia que esse estado existia aqui no país de nerdista. É sempre bom estudar geografia. Talvez um dia a gente possa visitar lá. O cofre das velhas sabor, discordando, virou a cara e falou Vira essa boca para lá. Eu não quero ir lá, não. Só de ver o nome do menino agitado, imagino como doido ele deve ser. Roxane, rindo da reação do cofre, comentou Ah, não seja tão chato, cofre. Pense na aventura que seria conhecer esses lugares estranhos e bizarros, né? Johan, concordando com o cofre das velhas sabor, disse Eu acho que não seria uma boa ideia, não. Para entrar lá não é fácil. Você tem que pagar um pedágio e tem uns portões enormes que bloqueiam a entrada. Roxane, tentando animar o grupo, falou Ah, mas isso só torna a experiência mais emocionante. É tipo um desafio. Temos que descobrir como entrar na união da correria e conhecer esses personagens bizarros. A loba Porsche, concordando com Roxane, acrescentou É isso aí, temos que pensar na aventura. Imagina as histórias que podemos contar depois de conhecer um lugar tão diferente. Luba Luna, aproveitando o momento dentro do trio elétrico, comentou Nossa, viajar dentro desse trio elétrico e falando sobre esses lugares estranhos é tão bom. Por que você não fala sobre o estado Scarlet-Roxane? Roxane, com um pouco de desânimo, respondeu Ah, irmãzinha, eu não sei Eu nunca fui lá, nunca morei lá Não sei nada de lá Luba Luna, tentando animar Roxane, disse Tranquilo, Roxane Talvez alguém mais aqui no trio elétrico saiba algo sobre o estado Scarlet Alguém sabe algo? O cofre das meias, interrompendo a conversa, disse Cala a boca! E soltou um bafo de podre enquanto sorria Depois ele falou Mamãe Roxane, por que você não fala sobre a União Calvoética e a famosa Cidade da Calvície? Conta pra elas, a gente vivia lá Roxane, rindo do apelido de Mamãe Roxane, respondeu Ah, sim, União Calvoética A Cidade da Calvície é famosa por ser um lugar onde todos são calvos Lá todos se orgulham da sua calvície e as perucas são proibidas Luba Luna, rindo, questionou Calvície? Proibição de perucas? Isso é realmente bizarro Como é que o povo de lá vive sem peruca? O cofre das meias, contando um pouco da sua história familiar, disse Antes de vocês, eu e minha mãe Roxane vivíamos na Cidade da Calvície Morávamos lá numa vila que não tinha ninguém, só a gente, e fazíamos o que queríamos Eu ainda conheci cinco carecas que são meus amigos Luba Luna, surpresa, perguntou Só você e sua mãe na vila? Isso deve ter sido muito solitário Mas é legal que você fez alguns amigos carecas O peregrino, um pouco confuso com a história do cofre das meias, falou Cinco amigos carecas? Como é que isso é possível? Qual era o nome deles? O cofre das meias, sorrindo, respondeu Bom, na Cidade da Calvície, é muito comum encontrar pessoas carecas, então não é tão estranho assim Os nomes deles eram Larry, Curly, Moe, Champ e Joe Eles eram os cinco carecas Roxane, interrompendo a conversa, falou Ah, eu me lembro deles Eles eram muito engraçados Sempre fazendo travessuras e confusões na cidade Luba Luna, em choque com a história do cofre das meias, disse Bizarro, né, Luba Porsche? Acho que sinistro É uma palavra que descreve bem essa história O cofre das meias Continuando a contar sua experiência na Cidade da Calvície, falou Só isso mesmo, a gente brincava lá na praça, dançava E era tudo careca Quando o nosso cabelo começava a crescer, a gente raspava com tesouras e continuava com a diversão O cofre das meias, olhando para a família Wolf, falou E como eu disse, Luba Luna, você tem que agradecer por ter nascido em outro lugar Porque se você fosse da Cidade da Calvície, você seria obrigada a raspar sua linda juba e se tornar careca Luba Luna, com uma careta de horror, disse Nossa, que horror! Imagina raspar essa juba linda? Jamais! Roxane, rindo da reação de Luba Luna, completou É melhor ficar longe da Cidade da Calvície, então, Luba Luna Lá ninguém respeita a juba A loba Porsche, comentando sobre o fato dela ser uma loba antropomórfica e não ter cabelo Disse, bom, eu não precisaria me preocupar com isso, já que eu não tenho cabelo mesmo Já Roxane e Luna seriam obrigadas a raspar a juba se fossem para a Cidade da Calvície Roxane, brincando, falou Eu e Luna ficaríamos bem estranhas sem nossas jubas, certo? Luba Luna, rindo, concordou Sim, ficaríamos estranhas mesmo Mas graças a Deus não vamos para essa cidade bizarra Roxane, contando mais um detalhe estranho sobre a Cidade da Calvície, falou Aquela cidade é realmente estranha, porque o meu filho, o Cofre das Meias, gostava de lugar bizarro Lá, em praticamente todo lugar, na cidade, em lugares públicos, tinha uma sala chamada Sala de Pum Onde várias pessoas ficavam peidando O peregrino, com uma cara de nojo, disse Nossa, que coisa mais nojenta Não consigo imaginar uma sala só para peidar, isso é bizarro demais O Cofre das Meias, contando um dos sabores estranhos que eram populares na Cidade da Calvície, disse É, mas se você não viu a hora nos dias de verão, a gente ia lá para a sorveteria do seu balde E comia os sorvetes mais saborosos, que fizeram muito sucesso lá Um dos sabores mais famosos era o sorvete verde melequento sabor meia suada O peregrino, com uma cara de incredulidade, perguntou Sorvete verde melequento sabor meia suada? Isso não pode ser real, é muito nojento Roxane, já acostumada com a estranheza da Cidade da Calvície, falou Eu já me acostumei quando a gente morava lá O Cofre das Meias, continuando a enumerar as coisas em formato de meia que existiam na cidade, disse Nada disso, mãe, a meia era nacional lá Você via ela em todo lugar, nos bolos era boa Tinha brigadeiro em formato de meia, biscoito em formato de meia, suco de meias, pizza em formato de meias O peregrino, ainda mais chocado, falou Nossa, tudo em formato de meia? Isso é muito estranho Parece que a cidade era obcecada por meias O Cofre das Meias, insistindo no quão importante as meias eram na Cidade da Calvície, falou Isso que eu falei é só 10% do que eu tenho para contar, meu caro amigo peregrino Lá, a meia é nacional, é vendida em todas as cidades, é o produto mais vendido As pessoas compram meias para usar no pé ou para colecionar, tipo eu, que já tenho 4 mil meias fedorentas guardadas no meu galpão Roxane, rindo da obsessão do filho por meias, falou É mesmo, o Cofre das Meias era o maior colecionador de meias da cidade Ele tem uma paixão incomparável por elas Dentro do trio elétrico, a família Wolf estava abismada, sem entender nada do que o Cofre das Meias estava falando Ele continuou É isso mesmo, a cada esquina que você passava, tinha um calvo vendendo meias A meia, segundo o negócio lá, é o principal A cada mês vendiam cerca de 45 mil unidades de meias Imaginem quantas foram vendidas em anos Luba Luna, surpresa, comentou 45 mil meias em um mês? Isso é um número absurdo Parece que a cidade da Calvície é o paraíso das meias O Cofre das Meias, concordando, disse Sim, é o paraíso das meias Lá, as pessoas vivem para comprar, colecionar e usar meias O peregrino, cansado de tanta conversa sobre meias, falou Já chega, tanta conversa sobre meias é loucura Que bizarrice é essa? O Cofre das Meias, rindo, respondeu Não, não, eu só falei até agora 20% do que eu sei sobre a cidade da Calvície Porque ainda tem mais, como, por exemplo, na cidade é proibido comer chocolate Luba Luna, surpresa, perguntou Proibido comer chocolate? Que absurdo é esse? Isso é tortura, não é possível O Cofre das Meias, sorrindo, disse É isso mesmo, na cidade da Calvície O chocolate é visto como um símbolo de cabelos Então é proibido Quem é pego comendo chocolate é banido da cidade A família Wolf, achando injusto que fosse proibido comer chocolate na cidade da Calvície Estava perplexa Enquanto isso, o Cofre das Meias continuou a contar fatos estranhos da cidade Outro fato que acontece só na cidade da Calvície É que já que é proibido o cabelo, até os animais são raspados Os coelhinhos que vocês veem não são peludinhos Eles são carecas também Luba Luna, com uma cara de dúvida, falou Coelhinhos carecas? Isso não pode ser verdade, né? Coelho tem que ser peludinho O Cofre das Meias, rindo da reação de Luba Luna, disse Sim, é verdade O Cofre das Meias, com os dentes sujos, sorriu e falou Isso aqui vai chocar vocês Principalmente você, Luna, que gosta de coisas Na cidade da Calvície, além do chocolate, é proibido coisas pretas É por outro motivo Luba Luna, confusa, perguntou Outro motivo? Qual seria o outro motivo para proibir coisas pretas? Eu não consigo imaginar O Cofre das Meias, com um sorriso malicioso, falou Bem, vocês sabem que a cidade é proibida para o cabelo, né? Então, qualquer coisa preta é vista como sendo cabelo, então é proibido Por exemplo, a casca de árvore O caviar, até o pó preto é proibido lá O Cofre das Meias, com um sorriso muito estranho e um cheiro horrível Continuou a contar fatos surpreendentes sobre a cidade da Calvície Ainda mais, lá até as mulheres são carecas Aquela mulher bonita que você viu entrando no outro dia Você vai ver que ela é careca também Todas as mulheres lá são raspadas Luba Luna, com uma cara de espanto, falou Isso é inacreditável Eu não consigo imaginar uma mulher careca Principalmente uma mulher bonita Que loucura é essa? O Cofre das Meias, com os olhos sujos e melequentos Continuou a sorrir e contou mais um fato sobre a cidade da Calvície Outro fato real lá é que não existe corte de cabelo Eu não estou falando de cortar o cabelo Estou falando de outros estilos de corte de cabelo Porque lá só existe um estilo permitido pelo governo O corte calvo O peregrino, com uma cara de espanto, falou Isso é uma loucura sem tamanho O governo controla até o estilo de corte de cabeça? O Cofre das Meias, com um sorriso malicioso, disse É mesmo, lá o governo é bem ditatorial quando se trata de cabelos O peregrino, duvidando das palavras de Cofre das Meias, falou Acho que você está de brincadeira, seu careca Você é careca, mas por que Roxane, que é essa animatronic que está dirigindo, não é careca? Ela tem cabelo? Se ela viveu lá, como é que ela não perdeu o cabelo? Roxane, percebendo que tinha sido descoberta, decidiu falar a verdade Ok, vou falar a verdade Esse não é meu cabelo de verdade Eu sou careca também, mas uso uma peruca para me passar por alguém com cabelo O peregrino, com uma cara de espanto, falou Não acredito Então você também é careca? O peregrino, a loba Porsche, a luba Luna e o Iorra ficaram chocados ao descobrir que Roxane era careca e usava uma peruca enorme O peregrino, tentando amenizar a situação, falou Bom, você é careca, não fica estranha Aliás, você é um animatronic, então não tem muito sentido ter cabelo Roxane, rindo da reação do peregrino, disse É verdade, não faz muito sentido uma animatronic ter cabelo Mas na cidade da calvície, todos têm que ser carecas, então eu usei essa peruca para me encaixar Do nada, o cofre das meias, lembrando-se de algo, olhou para Roxane e falou Você não está seguindo a regra, na cidade da calvície não é permitido usar peruca, isso vai contra as regras carecas As regras dizem que todos têm que ser carecas e não podem usar peruca Roxane, se justificando, falou Mas eu não sou mais da cidade da calvície, então eu posso usar peruca, não é? O cofre das meias, com uma cara de dúvida, disse Bom, não sei, é uma questão complicada, talvez você tenha razão, mas eu nunca tinha pensado nisso O peregrino, chocado e desorientado com toda a conversa, ficou calado, enquanto a loba Porsche também ficou desorientada O cofre das meias, tentando esclarecer a situação, falou Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, mas eu tenho um livro aqui que pode ajudar a entender melhor Esse livro chama-se Regras Carecas e tem cerca de 150 regras carecas Luba Luna, interessada, perguntou Do nada, o cofre das meias começou a se comportar de forma bizarra Ele começou a flutuar dentro da cabine do trio elétrico, babar e mexer as mãos de um jeito estranho Ele começou a fazer acrobacia sem motivo, como se estivesse enlouquecendo O peregrino, assustado, falou O que está acontecendo com o cofre das meias? Ele está se comportando como se estivesse louco Luba Luna, tentando encontrar uma explicação, disse Talvez seja alguma reação do livro Regras Carecas Ele pode ter lido algo que o fez ficar assim O cofre das meias continuou a flutuar e a fazer acrobacias sem dar atenção às palavras de Luba Luna No meio do surto do cofre das meias dentro do trio elétrico Ele começou a voar enquanto seus fios de cabelo desapareciam fazendo com que ele ficasse cada vez mais careca Ele continuou a mexer as mãos de um jeito estranho e a soprar um bafão com um cheiro desagradável Luba Luna, tentando se proteger do bafão, falou Pare com isso, cofre das meias Você está fazendo um bafão com um cheiro horrível para com isso O cofre das meias, parecendo não ouvir as palavras de Luba Luna continuou a voar e a mexer as mãos como se estivesse por alguma força estranha De repente, Roxane tocou na cabeça do cofre das meias e ele voltou ao normal, sentando-se em seu lugar A família Wolf, ainda confusa, não entendeu o que tinha acontecido O cofre das meias, agora tranquilo, falou Olá, tudo bem? Eu sou o cofre das meias Desculpe pelo surto anterior Luba Luna, com uma cara de dúvida, perguntou O cofre das meias, você ficou estranho do nada O cofre das meias, balançando a cabeça, respondeu Eu não sei explicar o que aconteceu Parece que o livro Regras Carecas me deixou louco O peregrino, querendo deixar aquela experiência esquisita para trás, falou Deixa isso para lá, vamos continuar nossa jornada Não vamos perder tempo com essa história de cidade da calvície e regra carecas Vamos seguir em frente Enquanto isso, o trio elétrico continuou sua jornada em direção ao estado União Chulélica Ansiosos para descobrir mais aventuras na estrada Luba Luna, tentando esquecer o que aconteceu, falou Que bom que estamos indo para outro lugar Talvez lá a gente consiga encontrar algo mais normal Enquanto o trio elétrico seguia sua jornada em direção à União Chulélica Eles pensavam no que tinha acontecido na cidade da calvície E se perguntavam o que mais eles iriam encontrar no caminho Mas para descobrir mais aventuras, as respostas só viriam no próximo episódio Corrigindo a informação anterior, esse foi o fim do episódio 13 A cidade da calvície e as regras carecas Onde a família Wolf passou por uma jornada cheia de surpresas e estranhezas Onde a família Wolf passou por uma jornada que tinha acontecido Onde a família Wolf passou por uma jornada que tinha acontecido